A gente está na Semana Internacional da Felicidade, o SBT Interior abraçou essa causa e lançou ontem o movimento Ser Feliz. Por isso, ao longo de toda a semana, a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade em vários ângulos diferentes. E hoje, quando a gente fala em dinheiro, dinheiro pode ser motivo de felicidade para muita gente, mas com uma má administração das finanças, ele pode ser motivo de tristeza. Como é que você está? Quando você fala em dinheiro, meu amigo e minha amiga, dona de casa, você realmente fica feliz ou chora cada vez que o salário vem e cai na sua conta? Bom, na ponta do lápis de hoje, a gente vai conferir algumas dicas importantes para que você consiga ser feliz, que sua família seja feliz, fortalecendo as finanças e a renda mensal. Dinheiro traz felicidade? Traz. Eu tenho planos, sim, e essas coisas se resolvem com o dinheiro, né? Sem ir lá não é nada. É melhor a gente chorar dentro de um carro do que chorar a pé, sabe? Comprar uma casa, um carro novo, fazer uma festa de casamento ou de aniversário, é, para quem tem um sonho material a ser realizado, fica difícil dizer que dinheiro não traz felicidade. A certeza é que bolso vazio provoca tristeza. Natália e Alan sabem bem disso. Ultimamente, sorrir não tem sido tarefa fácil, com tantas contas para pagar e orçamento cada vez mais apertado. Ela está desempregada e o salário do marido não está sendo o suficiente. O casal já nem consegue dormir direito por conta das preocupações. Alimentar a família é prioridade. No meu trabalho, eu me alimento, trabalho tranquilo e tal. Só que às vezes eu estou lá, final de mês, será que vai ter comida para minhas crianças? Será que vai ter comida para minha esposa? Às vezes, se falta dois dias para receber, mas só tem uma caixa de leite, só tem comprar arroz, comprar as coisas, mas não tem de onde tirar, a gente fica a noite pensando, dando um jeito do que fazer, de onde pegar para arrumar, emprestar ou vender qualquer coisa que a gente não está usando mesmo. Para complementar a renda, a dona de casa começou a pintar unhas postiças para vender, mas ainda não é suficiente para retomar a alegria da casa. Você quer conquistar, você quer pagar, você quer comprar para não faltar em casa, mas não tem de onde tirar, então você fica, é caso de enlouquecer. Apesar das dificuldades, alcançar a felicidade financeira não é impossível. Especialistas apontam três erros básicos que os brasileiros cometem. Não falar de dinheiro com a família é o primeiro deles. Depois, vem o hábito de usar o crédito como parte da renda. E por fim, não pensar no futuro, esquecendo de planejar. Dinheiro, ele está para realizar as necessidades que a gente tem no nosso dia a dia, mas nós temos que usar com muito cuidado, não comprar nada por impulso e transformar, fazer com que uma ferramenta para a gente alcançar essa felicidade, alcançar nossos sonhos e, por isso, planejar é o ponto essencial. Criar uma poupança, algum tipo de aplicação, porque hoje gera muita incerteza em relação à questão da previdência, como que vai estar isso no futuro. Então, a família tem que fazer esse planejamento, tem que se reunir e poder trabalhar junto também essa questão do longo prazo. É, eu sou daquela ideia, pessoal, que dinheiro, na verdade, não traz felicidade. Ele compra conforto, compra acesso a algumas coisas, mas tem muita gente que é cheia de dinheiro, é tão vazia, tão sem amigos, sem um carinho da família. Então, muitas vezes, não é o montante, o volume que você tem na conta que vai mudar o seu nível de felicidade. Mas o oposto acontece, quando não se tem dinheiro, é como aquele entrevistado falou, né? A gente precisa das coisas dentro de casa, precisa do armário ali da cozinha cheio. Se não tem dinheiro para poder colocar a comida dentro de casa, aí sim fica bastante complicado.